E o cristão, ele não tá em perigo quando o mundo odeia ele. O cristão tá em perigo quando o mundo ama ele. E aí você pode dizer, mas Nicolas, Paulo se fez de louco pra ganhar o louco. Paulo se fez de sábio pra ganhar o sábio. Mas Paulo nos fez de pecador pra ganhar o pecador. Você precisa passar para o mundo que a sua identidade, que o seu caráter é diferente e ponto final. Como que tá as pessoas em volta de você? Você influencia ou é influenciado? E sabe o que tem acontecido? O mundo tem influenciado muito mais você do que o contrário. E aí você defende a Deus, mas quando tem que entrar numa briga por ele, você é omisso. Sabe o que isso quer dizer? Você só ama a Deus até o ponto de ter que entrar numa briga por ele.